Oi, bom dia, fala pra galera, ih, já comeu outro pedacinho de manga? Vamos te dar mais um, peraí, vai lá, arrepia, arrepia, que gostoso, é, tá geladinha, a manguinha, tá fresquinha, ai, que delícia, ê, maravilha, hein, filha, opa, ficou uma manga pendurada aí, que o papai tá vendo, é, o dedo não precisa não, tem manguinha pra comer, é, a manguinha tá aqui, ó, olha aqui a manguinha, aí, arrasou. Tá gostoso, é, hein, é, 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 Oi, 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 gente, cansadinho por aqui, já tamo, já tomei um banho, tô arrumando as coisinhas, separando looks e mala da Gigi, que a gente vai dormir fora hoje, então já tem que separar tudo, arrumar tudo, se fosse eu ia levar um pijama e uma roupa pra voltar amanhã, mas não é bem assim. Correria por aqui, gente, a gente tem dois aniversários de criança em um único dia, só que um é em São Paulo e o outro não, aí eu falei pensando, poxa, meu, tanto tempo sem festa, quando vai ter festa, tem que ser as duas no mesmo dia, né, e longe, então a gente foi na primeira, em São Paulo, ficamos um pouquinho, e aí já tamo saindo, pegando na estrada, aí pronto, senão a gente não aproveita nenhuma nem outra, então, correria nem mostrei a primeira, nem eu tenho. A Gigi já molhou o look, trocou, e tá com soninho, ó, vai tirar um cochilo agora na estrada. Aí, amor, festa de criança assim, né, cadê a criança? Melhor é o... Não fica com a tia, Alay, vai com a Ju, agora ele foi pro meu pai depois, e fica revezando. Olha lá. Música As primas brincando. A prima tá lendo uma história, né? Você tá lendo uma historinha? Pra Gigi? É? Você tá escutando a historinha, Gigi? A Alice vai ler uma historinha pra você. Lê pra ela. Aora!